Olá Guarabira, mais um dia importante para Guarabira e para Opan. Assinamos o repasso da medida impositiva e assinamos também a sessão do prédio onde a Opan vai se instalar. É uma luta que a gente está conseguindo vencer de pouquinho em pouquinho e com a ajuda da Prefeitura, que agora estamos aqui recebendo esse apoio forte e que eu espero que seja duradouro, longo e para sempre. Tá bom, com certeza. Mais uma ajuda sul, mais uma ajuda da Prefeitura, mais uma ajuda também da Câmara, nas emendas. A Prefeitura que já faz esse repasso mensal, hoje está doando o prédio em termos de sessão nos próximos 10 anos, o Opan irá se instalar, parabéns à Guarabira, que deixa a causa do animal. Guarabira em destaque na Paraíba, comandos mais lutam na Paraíba por essa causa. Nós vamos seguir trabalhando. Com certeza tudo tem em Guarabira, o trabalho não para, não vai parar. Com certeza tudo tem em Guarabira, comandos mais lutam na Paraíba, 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 comandos mais lutam na Paraíba.